Mais um terminal de ônibus E assim vai indo né Eu sou candidato e eu mesmo tô entregando por licença Obrigado Muito obrigado meu amigo Eu sou candidato e eu mesmo tô entregando Com licença, eu sou candidato e eu mesmo estou entregando, sou eu mesmo, é raro, é raro o próprio entregar, eu sou candidato e eu mesmo estou entregando, obrigado, eu sou candidato e eu mesmo estou entregando, com licença, eu sou candidato e eu mesmo estou entregando, Com licença, eu sou candidato e eu mesmo estou entregando... Com licença, muito obrigado. Com licença. Eu sou candidato e eu mesmo estou entregando... Obrigado, eu sou candidato e eu mesmo estou entregando a chuva, frio, eu sou candidato e eu mesmo estou entregando. Com licença, obrigada, eu sou candidato e eu mesmo estou entregando, com licença, eu sou candidato e eu mesmo estou entregando, Eu sou candidato, obrigado Obrigado Eu sou candidato e eu mesmo estou entregando É raro o próprio candidato entregar, né? Aceita-se Ninguém? Obrigado Eu sou candidato e eu mesmo estou entregando Obrigado, com licença Eu sou candidato e eu mesmo estou entregando Obrigado Eu sou candidato e eu mesmo estou entregando Obrigado Com licença, eu sou candidato e eu mesmo estou entregando Obrigado Eu sou candidato e eu mesmo estou entregando Com licença, eu sou candidato e eu mesmo estou entregando Obrigado Eu sou candidato e eu mesmo estou entregando Com licença, eu sou candidato e eu mesmo estou entregando Tudo bem, eu sou candidato, obrigado É raro o próprio entregar, né? Com licença, eu sou candidato e eu próprio estou entregando Eu sou candidato e eu mesmo estou entregando Com licença Aceitando Obrigado Eu sou candidato e eu mesmo estou entregando Com licença, eu sou candidato e eu mesmo estou entregando Eu sou candidato e eu mesmo estou entregando Com licença, oi? Eu sou candidato e eu mesmo estou entregando Com licença, obrigado Eu sou candidato e eu mesmo estou entregando Obrigado Com licença, eu sou candidato e eu mesmo estou entregando Com licença, eu sou candidato e eu mesmo estou entregando Com licença, eu sou candidato e eu mesmo estou entregando Com licença Eu sou candidato e eu mesmo estou entregando Muito obrigado Com licença, eu sou candidato e eu mesmo estou entregando Obrigado Com licença, muito obrigado Eu sou candidato e eu mesmo estou entregando. Obrigado. E assim é, pessoal. Case completo, entregando. Espero que vocês me ajudem, viu? Porque não é fácil.